E aí pessoal, aqui é o grupo do grupo E hoje nós vamos jogar modo festa royale E o meu pai vai jogar comigo É isso aí, eu quero ver ele andando de quadriciclo E de lancha E dançando E jogando hambúrguer E atirando nas pessoas Mas e se não atira? Tem aquela arma de atirar e ficar colorido Ah, atira tinta, exatamente Isso mesmo Esse modo é muito legal Dá pra se divertir E vai começar, tá carregando Já carregou na verdade Mas então por que não começou ainda? Não sei, tá? Porque aquilo lá é uma montanha com cabeça de tubarão? Começou! Vai nas máquinas Olha já, não sei um tomate aqui Tomate, gente, nos amigos Vai lá Vai lá Vai lá Olha aí, pro outro lado Vai pra lá Sai pra fora aí Vai lá Ai, mojado 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 Bota nela também Aqui tem arma Traga pra ela Ué, ué Não dá? E agora? Pula pra ver Oi? Nossa, mãe Tu tá voando, filho Ah, um estilajado Que triste Dá pra ver no céu Olha ali, olha ali Opa, vou pegar Um quadriciclo Ah, já achou um quadriciclo também Quadriciclo fica numa máquina Ih, que cor, vai ser até o dor Ué, que pior Tá com uma mochila jato Um quadriciclo, filho Vai, deixa eu ver Como é que vai salvar? Temos que apertar o botão de pulo Nossa, vai fazer Nossa, vou até fazer Ainda bem que não tem carteira, né, filho Né Qual botão tu aperta pra voar? Vou lá, que a vez tu vai Voa, voa Depois de pegar A vez tu vai lá no céu Vai, vai Volta, pega X Desculpa o X Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Mas aqui não morre, né Não Ah, já dá Vai lá, vai acelerar Vai agotar pros bates d'água Olha lá, o amigo Olha aqui O amigo Ah, fica acelerando Que manobra Olha ali Eita Não, uai Uau Que loop Olha lá, todo mundo Coração E galera Assim Dandando De quadro a ciclo Tão barbeiro Hoje Olha Tô vendo Vai alguém Oh 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 Uau Que manobra Ganhou 54 do ponto Não ganhei Não Olha aí A mochila Aí A máquina da mochila Ah, é Vamos ver onde é que fica no mapa Abre o mapa aí Pra ver onde é que fica Olha só Fica bem Aqui, ó Perto da praça Quase no cantinho Aqui Acheu a máquina de mochila Vai lá Vai lá Vai lá Vamos ver o outro Abaço Olha só Nossa Que voa Tindim Olha a banana A banana Onde? Lá do outro lado Nossa Tinha que olhar Opa O que que é tira? Tá tira Tão nada Ela tá tomando Tô matando O cara tá tira Tira tomate Tira tomate Toma tomate Olha o cara Uma planta Tomara um de natal Tomara um de natal Vai Será que se for no barco Agora a gente vai atirar lá Se for voar alto Toma Meu Deus Que morreu agora Não 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 Deixa que tem cara Se eu quase sigo Deixa a cara Vem Depois Passa na água Olha aí Tem muito barbeiro Oh 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 Olha aí Deixa a cara Olha aí Olha tem um rosto Uau É que tem um sertão Eita Ganhei no ar Ganhei no ar Ganhou no ar Bessei ponto Agora vou um pouquinho Tão do chão 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 Tá meio avante agora. Pode pegar outra, vai. Vai, 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 vai. É a testa. Olha lá, testa a Royale. Tá em contesta? Tô. Acabou. Acabou. Aí cai de paraquedas. Aí cai de paraquedas. Aí cai de paraquedas. Não, não, não. Não, não, não. Tão equipe en carreira, não, não. Tão equipe en carreira. Coisa de... Não tem aqui, tem um negocinho aqui, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, por que? O que é isso? É uma placa? O lábio é o marcado. Tá quente. Não é bem aí, quer ver o cara no mapa pra te mostrar. Eu parado ele pra tomar. Eu tenho que vir aqui ó, né? Aqui em cima vai precisar, tem que ver o lado ali ó. Mais, mais, mais no cima. Pode ser mais do cima, mais do cima. Volta, né? Aqui no meio, vai mais do cima. Aí, aí, não mais do cima, vai no 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 cima. Não tem que ver lá. Não tem que ver. Não tem que ver. Ah. Tchau? Boa, 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 boa. Boa, batalhinho, boa, batalhinho, boa, nossa, que bom. Vai lá. Ah, é corrida. Não, de moto. Não, não. Até terminar a festa. Galera, aqui, 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 aqui. Ui. Ui. O que que eu fiz? Grave. Boa, não tá feito, não é um chico. Uh-huh. Dei dois vezes, aí, dois. Não é um modo que eu gosto. É? Outro modo? É outro. Tchau, de armamento. Tchau, galera. Esse foi um vídeo muito legal. E eu não consegui mais voar. Não consegui. Tchau, tchau, galera. Esse foi um vídeo do Gui voando com a mochila. Fechei um hambúrguer. Deixa seu like aí que curte, compartilha. Quem gostou, quem gostou, deixa seu like. Like.